Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas e 1 minuto. O Boletim Tempo dessa quarta-feira está no ar. A gente começa a edição de hoje falando de um caso absurdo. O empresário foi preso em flagrante com uma adolescente de apenas 13 anos de idade dentro de um quarto de motel na zona norte da capital. Segundo a polícia, a tia da menina era quem agenciava os programas da menor. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano. Pois é, Bruno, esse crime chocante aconteceu ontem à noite lá no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. O empresário Fabián Neves, dos Santos, de 37 anos, foi preso em flagrante por policiais que atendem ali a SICOM da área, a 18ª SICOM. Eles foram acionados depois de denúncias anônimas que apontavam de que uma adolescente de 13 anos estaria na companhia do empresário dentro de um motel lá do bairro. E aí quando os policiais adentraram o quarto onde estava o empresário, eles encontraram de fato a adolescente e também a tia dessa adolescente, que é apontada, segundo a polícia, como se fosse a agenciadora dos programas dessa menor de idade. E segundo informações, as investigações aqui da delegacia especializada em proteção à criança e adolescente, onde o caso já estava sendo investigado, essa tia já tinha agenciado outras vezes esse mesmo programa com este empresário. O caso foi registrado aqui na DEPICA e deve seguir aí para a justiça. O empresário foi preso em flagrante, conduzido aqui para prestar esclarecimentos aqui na DEPICA, onde está encarcerado até agora e também a tia dessa menina de 13 anos. Agora a Polícia Civil investiga aí as circunstâncias desses programas que essa menina de 13 anos fazia, não só com esse empresário, mas segundo informações da polícia, com outros clientes que a própria tia conseguia para essa menina. Valdir Adriano para o Boletim Tempo. É revoltante, né? Agora vamos até Parintins, porque a polícia prendeu um homem que vinha realizando furtos no conjunto João Novo, na zona oeste da cidade. E uma outra guarnição recuperou uma moto roubada, que entre os detalhes é o Tadeu de Souza. Bruno, há poucos minutos uma guarnição da Polícia Militar apresentou um cidadão que foi preso no conjunto residencial João Novo, na zona oeste da cidade de Parintins. Ele entrou numa residência, ele e mais uns quatro, umas quatro pessoas, tem esse hábito de ir nas casas, pedir para capinar e etc. Observa a residência e volta depois. Foi o que este fez, mas não deu sorte, a polícia pegou ele. Nós vamos conversar com o sargento que comandou a prisão deste cidadão. Entretanto, esse cidadão já fazia alguns serviços lá no bairro, capinando alguns quintais, inclusive da vítima. E nós fizemos a detenção dele, estamos apresentando agora aqui na DP para que ele responda legalmente sobre o delito que ele cometeu. Ednei da Silva Souza, 33 anos, morador do bairro de Javieira, foi preso quando saía de uma residência do conjunto João Novo, na zona oeste da cidade. Ednei já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele será ouvido ainda nesta manhã pelo delegado Adilson Cunha. Bruno, agora há pouco chegou aqui uma moto roubada, mais uma moto recuperada pela polícia militar. Soldado Danilo. Danilo, como é que foi a recuperação dessa moto? O cidadão aí entrou em contato com a nossa guarnição, informando que ali próximo da mata da UFAM havia encontrado uma motocicleta. A gente foi lá e já trouxemos aqui para se apresentar na delegacia. Se o proprietário, alguém reconhecer a moto, que possa vir aqui. Volto com você do estúdio, Bruno. Obrigado, Tadeu. Dois policiais foram baleados durante o confronto com traficantes de drogas na rodovia AM352, que liga Manaus a Novo Airão. Quatro pessoas foram presas. Foi em um sítio no município de Novo Airão. Durante a operação, a polícia civil flagranteou cinco homens, entre brasileiros e colombianos, com 400 quilos de cocaína. O confronto aconteceu no quilômetro 12 da rodovia que liga Manaus ao município de Novo Airão. Foi quando os dois brasileiros chegaram em uma embarcação com carregamento de drogas e trocaram tiros com a polícia. A embarcação pegou fogo. Quase toda a droga e armamento foram destruídos durante o incêndio. Nesse momento do tiroteio, a lancha dele veio explodir, porque tinha granada, tinha bastante munição na lancha e gasolina também. Quatro suspeitos foram presos. Dois são colombianos. O quinto homem conseguiu fugir pela mata. Na ação, dois policiais ficaram feridos. O que nós conseguimos levantar no momento foi o armamento que estava sendo utilizado, um fuzil M16 de origem militar e um falso 7.62 usado pelas forças armadas. São calibres de guerra, calibres extremamente perigosos. Os suspeitos vão ser encaminhados à delegacia do município de Manacapuru. Vamos falar de malária, porque o município de São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus, registrou 9.339 casos de malária só este ano. A cidade é a que mais registra casos da doença em todo o Brasil. Os números apresentam um número percentual de 66,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Diversas ações são desenvolvidas para conter o avanço da doença, como oficinas de capacitação para tratamento da doença, borrifação de inseticidas dentro de casas, entre outras. O município está em situação de emergência por causa da malária desde o dia 2 de maio. O porto privatizado de Manaus tem nova administração. Depois de três anos completamente abandonado, agora o terminal hidroviário já está em reforma e vai ter um centro de compras a ser inaugurado nos próximos dias. A nova administração do Rodway vai investir 15 milhões de reais nos próximos quatro anos para mudar a cara do local, que estava abandonado desde 2015. A reforma já começou. Os barcos foram direcionados para esse outro pier, enquanto o principal recebe os reparos necessários. As primeiras mudanças já são vistas. A venda de passagens deixou a área externa, onde o usuário ficava no sol, e passou para um local climatizado. Nos próximos 60 dias, esse será o segundo galpão entregue e revitalizado. Aqui funcionarão cerca de 32 lojas e uma moderna praça de alimentação. Tudo para receber visitantes, passageiros e todas as pessoas que quiserem conhecer esse ponto turístico da nossa cidade. A primeira loja do Complexo do Porto já está funcionando desde o último sábado. É uma das maiores varejistas de roupas de Manaus. O movimento está bem acima das expectativas e ainda deve melhorar. O movimento melhora quando o porto estiver pronto. Então, aí sim vai dar bastante movimento. A outra etapa da revitalização vai envolver a área conhecida como Praça dos Ingleses, onde está o prédio da administração e o armazém 15, o mais antigo do local. Essa é a ideia da empresa, que é que com seis meses o porto fique totalmente entregue para a cidade, um ambiente familiar, que seja um ponto turístico. Em 60 dias o porto já vai ter uma nova cara para a cidade. A quinta edição do Passo a Passo foi inaugurada ontem aqui na cidade de Manaus. É um projeto de ocupação artística no Centro Histórico de Manaus. Acompanhe. O evento é mais uma opção de lazer para os amazonenses. Música, peças teatrais e renomados chefes de cozinha vão ser as principais atrações. O evento contará com a participação de artistas nacionais de todo o Brasil, mas principalmente vai trazer oportunidades para os artistas locais da nossa cidade. É necessário ressignificar esse centro histórico e nada melhor do que ocupar com cultura. O lançamento nesta terça-feira reuniu artistas e alguns chefes de cozinha que vão concorrer ao edital gastronômico para participar da quinta edição do Passo a Passo. Entre as atrações, a cantora Márcia Novo. Eu acho maravilhoso porque é um evento estruturado, onde a gente pode se apresentar com um som maravilhoso, com um público afim de uma sonoridade diferente. A quinta edição do Projeto Cultural acontece nos dias 1º e 2º de setembro. A entrada é gratuita. O Passo a Passo deveria virar uma lei, uma lei para nós sabermos que qualquer que seja o prefeito que vinha depois, ele vai dar continuidade a essa obra, que é uma obra que nasce do coração dos artistas, passa pela sensibilidade. Vai ser bem bacana, hein? Às 10h50 do programa Agora, com ela, Márcia das Marques, já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Tudo bem por aí? Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno. Tudo ótimo por aqui? Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso boletim em tempo de hoje. Hoje a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, um caso que está causando um susto e uma preocupação enorme na família de uma adolescente de 14 anos que está grávida. Ela era casada com um rapaz que a agredia. A família conseguiu resgatá-la, trazê-la para dentro de casa, só que ela desapareceu no último domingo e o marido, junto com ela, também está desaparecido. Todo mundo muito preocupado, sem saber o paradeiro dessa moça, mas as pessoas, os familiares entendem que ela pode estar sequestrada e que ele pode ser o autor desse crime. A delegada de proteção à mulher, a doutora Débora Mafra, também está bastante preocupada e está em busca de notícias dessa moça. A gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade de hoje. Hoje a gente tem comunidade, a gente vai trazer a denúncia lá do conjunto Vista Bela. Os moradores estão reclamando de infraestrutura, destaque de comunidade que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. E eles reclamam também da quadra de esportes do conjunto que está servindo, infelizmente, por falta de manutenção para abrigo de usuários de entorpecentes. Olha só que situação que a gente vê, uma quadra que era para servir de lazer, desporto, para poder trazer para os adolescentes da área uma ocupação, desenvolvimento do esporte, infelizmente, eles não estão conseguindo. A gente também vai ter hoje no nosso programa da comunidade, na minha casa agora, que hoje vem lá da Zona Oeste da cidade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 10h50. Bruno Fonseca. Muito obrigado, Márcio. Bom programa para você e toda a equipe, viu? Bom dia para você. Bom dia. O Boletim Tempo fica por aqui. São 10h12min em Manaus. A gente volta a se encontrar amanhã. Um excelente dia para você.